Música Nós te agradecemos por mais este dia E por mais esta chance de viver Nós te agradecemos porque nos criaste Te agradecemos pelos nossos pais Porque se preocupam Música É mais um dia que nos dás E pode ser cheio de paz E pode ser cheio de paz É mais um dia que nos dás E pode ser cheio de paz E pode ser cheio de paz Música Nós te agradecemos por mais este dia Que por mais esta chance de viver Música Nós te agradecemos porque nos criaste Te agradecemos pelos nossos pais Música É mais um dia que nos dás E pode ser cheio de paz É mais um dia que nos dás E pode ser cheio de paz E pode ser cheio de paz Que pode ser cheio de paz Música 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 Música